Já vai, já vai, já vai. Boa noite, eu sou técnico em gesso 3D. Domingo eu estava com as placas de gesso, quem conhece o trabalho é um trabalho artístico. E eu trabalho muito, eu não tenho dia de folga, é correria direto. Tem muito trabalho, então não tem parada. É domingo, é feriado, é todo dia. E domingo eu estava aqui no quintal, ameaçou o tempo de chuva, eu peguei as placas para guardar na área de casa. Aí nisso, a hora que eu ia começar a guardar as placas, aí bateram, chamaram no portão, aí foi ver as duas mulheres e um homem, com panfretos religiosos, evangélicos, com panfretos e com uma fitinha de pôr no braço. Aí falou para mim assim, ó, eu queria fazer um convite para você, para ir na igreja, que vai vir um bispo que cura, não sei o que, lá e tem poder, não sei o que. Aí eu falei assim, olha, eu não tenho tempo para isso, eu trabalho muito, entendeu? E nem toquei de assunto que era ateu até esse momento. Aí eu falei para ela assim, mas essa fitinha, esse bispo aí ele cura, tem poder de curar? Então ele cura, né? Falei para ela assim, então por que ele não cura o coronavírus e desvazia os hospitais? Aí ela, falei outra coisa, essa fitinha serve para quê? Porque não adianta eu pôr uma fitinha no braço, que não vai servir para, quando eu estiver doente, eu vou ter que ir para o hospital. Se estiver com dor, eu vou para a farmácia, então não vai mudar nada a minha vida. A não ser que você falar que essa fitinha aí, se eu pôr ela, eu não vou precisar mais trabalhar, eu vou viver sossegado. Entendeu? Faz, tem esse poder? Ah não, não tem, sei o que, lá. Eu falei, então, isso aí é enganação, falei para ela. Aí eu falei assim, outra coisa também. Eu falei para ela, eu não acredito nessas coisas, aí eu toquei em assunto, eu sou ateu, entendeu? Falei, eu não conheço ninguém que foi curado, fiquei em igreja, preguei a palavra, nunca vi ninguém ser curado, a não ser pela medicina. Ela falou, ah, eu fui curado do câncer. Eu falei, sem a ajuda da medicina? É, sem a ajuda da medicina. Você foi curada por Deus? Falei, então é incrível, é o primeiro que eu estou vendo. Não, não, eu fiz tratamento pela medicina, falei, então não é seu Deus. Então foi a medicina. Aí ela falou, ah, mas foi Deus, aquela mania, a mania dos cristãos. Ah, mas foi Deus que deixou os médicos. Eu falei, então vamos nessa hipótese, vai. Eu vou aceitar, eu sei que não foi, mas eu vou aceitar que você está falando que foi Deus que deixou os médicos, então eu vou aceitar isso que você está falando para mim. Então se foi Deus que deixou os médicos, é porque ele é incapaz de curar. Então ele deixou o médico para curar, porque ele é incapaz. Entendeu? Falei para ela. Falei, seu Deus é incapaz. Entendeu? E outra coisa também. Eu não vou parar o meu serviço, que eu dependo do meu serviço para sustentar a minha família, entendeu? Para ir na igreja. Para ir na igreja. Lá eu ouvi um monte de mentira. Falei, porque se o Brasil fosse um país sério, entendeu? Esse povo aí, esse pregador de evangelho aí, ia tudo preso por estelionato. Eles mentem. Eles usam. A Bíblia é um livro de estelionato para os cristãos, usado pelos pastores. É um jeito de ganhar dinheiro. Qual que é a diferença? Do estelionatário. Entendeu? O que engana os outros e o que usa a Bíblia para enganar as pessoas. Não seria estelionato. É estelionato espiritual. Falei para ela. Aí eu já toquei em assunto da minha irmã. Falei para ela assim, se você estivesse andando na rua aí, se você visse um cara estuprando uma criança, você ia deixar? Ela falou, ah, eu não. Falei, então, teu Deus deixou, porque minha irmã foi morta sim. Entendeu? Então, o seu Deus não serve para nada para mim. Falei para ela. Porque ele é um ser inexistente. Falei, esse daí que vai vir aí pregar aí, nessa igreja de bispo aí, entendeu? Ele vai usar o nome de Deus, entendeu? Do Deus de vocês, para mentir. E o seu Deus aceita. Se ele existe, ele aceita as mentiras dele. Entendeu? Então, ele é cúmplice de tudo isso daí. Falei para ela. Aí a outra, ah, vamos embora, vamos embora, não sei o que lá, né? Eu falei, não, vamos embora, não. Vocês vieram aqui para conversar, não veio? Entendeu? Então, vocês vão escutar. Falei para ela. Eu não acredito nesse Deus de vocês. Em Deus nenhum. Falei para ela. Entendeu? Porque a realidade está aí mostrando. Está aí mostrando que não existe nenhum poder, nem algo sobrenatural. Falei, a realidade está aí. Entendeu? Você tem que ver a realidade. A realidade está... Tem gente com coronavírus, tem gente com câncer, não sei o que. Falei, você mesmo é uma que crê nesse Deus, ele dependeu da medicina. Então, para que ele serve? Falei para ela. Eu falei, eu não dependo do seu Deus para sobreviver. Eu dependo do meu trabalho. Eu não dependo do seu Deus. Falei para ela. Eu falei para... Aí ela pegou e ficou meio sem graça, assim. Entendeu? Na Bíblia diz assim, Jesus diz assim, aonde tiver duas ou três pessoas, né? Ou mais pessoas falando em meu nome, lá estarem presentes. Por que a turma da igreja está com medo do coronavírus? Por que estão com medo, estão apavorados do coronavírus? Você olha as postagens de evangelho, porque é assim, a cuidar do coronavírus. Cuidado não sei o que lá. E não dá a mão para o outro. E não pode abraçar. E tem que passar álcool gel na mão. Entendeu? E cadê a proteção divina? Aonde que está a proteção divina nisso? Aonde que está aquela passagem aí? Jesus fala que não tiver duas ou três pessoas, só no nome dele estará presente ali. Está presente e não protege. Isso que evito, né? Está presente e não protege. Estão todo mundo em pânico. Quem deveria estar em pânico é os ateus, né? Mas, pelo jeito, os cristãos estão mais em pânico ainda. Sabe por quê? Porque eles sabem que esse Deus não protege nada. Você vê o apavoramento deles, e não sei o que lá, e não pode dar a mão, e não pode abraçar, e não pode nada, e não pode nada, isso ou o que lá. Eu queria ver eles falarem assim, não, se pegar coronavírus, o pastor vai curar. Mas você não vê o apostário, fulano, o pastor José, está curando quem tem coronavírus. Você não vê. Entendeu? Então você vê assim que é umas mentiras. Essa proteção divina é uma mentira. É uma mentira. O coronavírus está aí para provar que todos nós, ateus, cristão, muçulmano, qualquer um, entendeu? Que tem uma crença, não tem a crença, corre o risco. Não tem nada de especial em quem é cristão. Porque se eles tissem alguma coisa especial, se eles não estavam em pânico. Os cristãos não estariam em pânico. Não estariam. Estariam em paz. Não, se eu pegar, meu Jesus cura. Entendeu? Eu não dependo da medicina. Mas você vê que na realidade não é nada disso. Parece que eles estão mais apavorados do que os ateus. Serve um Deus todo poderoso, um Deus que anda sob as águas, um Deus que é o médico dos médicos, é o Deus que é advogado dos advogados. Entendeu? Só quando você precisa de um advogado, você não vai atrás do seu Deus. Você vai atrás do advogado. Porque só ele pode solucionar o problema. Se você precisa do médico, você não vai atrás do médico dos médicos, o tal Jesus. Você vai atrás do médico. Então você vê assim que não tem proteção nenhuma. Não há nada de especial em vocês. Não há nada. Falar assim, não, eu tenho uma proteção especial porque eu tenho um Deus poderoso. Não, nós estamos no mesmo barco. Estamos submissos às mesmas coisas nesse mundo. Vocês não deveriam estar apavorados. Vocês deveriam estar curando os ateus para provar o poder do seu Deus. Vocês deveriam estar curando os ateus. Não só os cristãos, os ateus. Falar, não, você está com tal coisa, eu vou te curar para mostrar que meu Deus é poderoso. Mas vocês não conseguem isso. Vocês não conseguem. Vocês são dependentes como os ateus. Como qualquer religião, qualquer crença. Vocês são dependentes da medicina. se fizer uma injeção, se soltar a vacina do coronavírus aí, vai encher de cristão lá para tomar. Vai usar o teu, vai. Mas os cristãos vão encher de cristão. Entendeu? Por quê? Porque vocês não creem no seu Deus. Por que vocês tomam injeção para gripe, vacina para gripe? Por que vocês tomam vacina para tal coisa, para tal coisa, para tal coisa com Deus Todo-Poderoso? A vacina, entendeu? Deveria ser para nós. Porque nós não temos esse Deus Poderoso, esse Deus ilusório. Agora, vocês têm esse Deus Poderoso. Vocês não falam que Ele é Todo-Poderoso? Ele é o médico dos médicos? E aonde está esse médico dos médicos uma hora dessa? Na hora da necessidade da pessoa. Aonde Ele está? Sumiu. Sumiu. Como todos os deuses somem na hora da necessidade. às vezes falam assim, a pessoa se suicidou, vai para o inferno. Entendeu? Vamos para os cristãos. Como eu sou ateu, eu não vejo isso desse lado. Para mim, não creio em céu e nem em inferno. Mas os cristãos falam, a pessoa se suicidou, foi para o inferno. Você acha que uma pessoa, quando ela se suicida, ela já não buscou ir no seu Deus, ela não clamou o seu Jesus, você acha que a vontade dela foi se suicidar, se matar? Você acha que ela nunca clamou o seu Jesus, nunca clamou o seu Deus? A maioria dos cristãos esse dia morreu uma aí que se jogou num prédio aí que é cristã, frequentadora de igreja. Você acha que ela não recorreu a esse Deus de vocês? Agora é fácil de falar assim, a pessoa foi para o inferno. Não é mais fácil falar assim, meu Deus, não serve para nada que a pessoa deve ter clamado, ele não fez nada. Então analisa bem o que eu estou falando. Abra sua mente e procura viver a realidade. Uma ótima noite a todos. Obrigadão.